Yeah, Zocê, WC do Beat Eu vou fazer isso daí, me dá pra parar nem ferido Nem ferido, nem ferido Pode falar pra mim, vamos? Vem, 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 vem sim Tu cheiro no ar, mentira é o grave Que vai começar, envolvendo os body Tu vai se perder, no comando de beat É o WC, joga um pouco, vai Tá faltando o gás, eu vim na amostra, como faz Tu talenti, novidade tu traz No pique do W, você pede mais Vai abusando o Tandam, Tandam, tum Vai rebolando o Tandam, Tandam, inflam Vai abusando o Tandam, Tandam, hum Vai rebolando o Tandam, shank t 만나 Vai abusando o Tandam, Tandam, bum Vai rebolando o Tandam, Tandam, gimão Vai abusando Tandam, Tandam, bl anh Do pique do W, Black, d schedules O meu bonde tá pesado, se ligou no meu recado Traz a cedo e o baseado, o caô já tá formado Cuida a putaria, não tem babado Manda a localização, o sex já tá liberado Então bate a bunda que mexe Então bate a bunda que mexe Mexe, então bate a bunda que mexe Cê é louco, esquece WCC no comando Olha aí, chique enxigando Presta atenção, mais um hit, esse tá muito bom Isso tá muito bom Isso tá bom demais Mexendo o rabetão, fazendo o que ninguém faz Fede minha localização, só manda Pera que ela vem Eu mando e ela vem O bonde dela também Tá sendo do green, ela senta pra mim Ela acerta no trip WC no hit, ela desce assim, mexe a bunda no bitch Sex on the bitch Sex on the city Querem tudo pra mim I'm a bum, bitch Vai abusando, tão tão, tão, tão Vai rebolando, tão, 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 yeah Vai abusando, tão, 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 hum Vai rebolando, cheio do rock Andrei no beat nessa hora, gah E no fundo a minha voz tá lá Essa gostosa é caro com K Uh, das a V WC, ou AQC Esse beat forte é de crack MC Zack faz o contra-ataque Swaggy fresh tipo geladeira Tanto wheat e não tenho maneira Tanta marca Porsche Panamera Tiana e verdade da Donatella Medina Angola para Medellín Record É dinamite God bless pelo convite Vai abusando, tão, tão, gonna Mm, vai rebolando, tão, 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 tão Yeah Vai abusando, tão, 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 tão Mm, vai rebolando, check, boi, baby Big black Vai abusando, tím, 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 tím Ooh, vai rebolando, tão, 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 tím Sinha Vai abusando, tão, tão, tím Uh, 1, 2, 3, 4 do W Blank, blank, blank Sica Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri